Vambora, conferir, sem mais longas, Mr. Ropes 2, aliás, Mr. Ropes Playhouse 2. O jogo tá em português, tá rapaziada, ó. Mostrar aqui pra vocês, o início não tá. A primeira fase do jogo, já eu testei um pouco aqui. Já são 11h55 da noite, né. Agora eu tô aqui sozinho no quarto, tal, vindo aqui no meu estúdio de gravação, né, ainda é meu quarto, óbvio. Então, é basicamente isso. Quem quiser conferir mais a respeito dessas coisas, mais pessoais, tal, tem um link do meu Instagram. Não, Instagram é foda. Tem um link do meu Instagram no comentário fixado, aqui a gente se esconde. Esse iniciozinho eu já joguei, rapaziada, só que hoje o dia foi meio correria. Bastante correria, na verdade. E enfim, deixa eu situar vocês no jogo. Eu trouxe a gameplay do primeiro ontem, tá. Ontem não, né, que esse vídeo vai sair amanhã. Na quinta, aliás. E tinha moeda aqui na primeira vez que eu joguei, mas enfim. Aí a personagem já tá adulta, acho que ela mora sozinha, não sei. Aliás, isso aqui é um pesadelo. Ela mora na casa dos pais ainda. E a gente vai tá jogando com a mãe da protagonista do primeiro jogo. Que eu acho que o nome dela era Esther, né. A gente anda, dá um lagzinho, mas não é não. É cautela da personagem, né. Não pode fazer muito barulho, ó. Tem o coelho do capiroto aqui. E tá alto pra caralho o volume aqui do jogo. Não, na real não tá não. Tava antes que eu tava gravando, agora tá de boa, né. Eu regulei. Aqui a gente é perigo de qualquer jeito, tá. Aqui, ó. Você pode ir um pouquinho mais pra frente, mas enfim. Tá com áudio. Esther, nós estamos tentando dormir. Diferente do primeiro jogo. Tá, Black Lens, Menor Orphaner de Neofanato, 1952. Há tudo mais, de novo. Você teve um bom sonho de novo, Esther? Não é só um bom sonho, Isaac. É o mesmo sonho, de novo e de novo. Talvez isso significa algo. Talvez isso significa que você está indo louco. Eu não estou louco, Molly. Aqui você está, crianças. Mais coisas para você fazer uma coisa com. Ah, no toys! Eu acho que eu tenho visto isso antes. Estão muito louco. Eu acho que você está indo louco. Não, não, não. Eu realmente vou chamar mineiro. Miss Bow. Eu vou chamar mineiro Mr. Stripe. O que você antisão está a usted, Esther? Mr. forgive. Esconde, esconde Louco, hein? Vamos lá Tá bom, tem umas meninas aqui Procure Molly e Isaac Que são meus amiguinhos, né? Então, ok, só dá pra andar pra direita e esquerda Vamos lá Interessante a premissa do jogo, né? Que mostra Essa personagem Tá chovendo um pouco, meu gato tá minhando Então, qualquer coisa Vocês relevem, ok? Então, a gente se esconde aqui Nossa, tem muito caminho pra ir no No rolê Então, eu vou começar indo pra esquerda, galera E, consequentemente, a gente vai Pra direita Nossa, meu gato tá minhando aqui, rapaziada Qualquer coisa, vocês me desculpem, tá? Mas, em geral E tá chovendo um pouco também Mas eu mudei um pouco de posição aqui Ahn... Tem uma porta aberta aqui, velho Ah, não, aqui Eu vim daqui, né? Ok Deixa eu ver Não, não, não Deixa eu ver Aqui, ó Não tem como vir pra cá Não, não tem como vir pra cá Boa Um lugar a menos, né? Por isso que eu disse boa Não, não tem como vir pra cá também Ahn... Eu tô olhando aqui Mas é inútil, né? Não tem como... Nossa, tá muito alto Deixa eu regular um pouco aqui Regular um pouco o volume Tá, vamos descer, vai Mandaram descer Aonde, mano? Direita? Esquerda? Não sei, né? Não falaram nada Tá bom Ok Não tenho a certeza se é pra cá, tá, rapaziada? Eu tô testando aqui o jogo Tá, cheguei em uma... Cheguei em uma cozinha Acho que não vai ter porra nenhuma Tá, peguei moedas Eu acho que era pra eu ir pra direita Eu não posso deixar esse bagulho encher, eu acho Então eu não vou correr tanto Ah, se não, rapaziada, ok? Tá, vambora Eu não sei pra que servem essas moedas É pra comprar coisa, mano? Não sei Eu acho que era melhor eu ter ido pra esquerda, viu? Ó, não tinha nada aqui, mano Tá, vambora pra esquerda Tá, então vambora Ah, não, ali é o... Não, é o som que eu faço Mas não tem bicho ainda Eu acho que tá safe Eu acho que tá safe Foda-se, saca Ah, vamos pra esquerda, então Pra ver se eu... Vamos pra esquerda Então pra ver se eu acho alguma coisa Nossa, o corpo infinitamente Muito bom No primeiro não tinha isso Cheguei em uma sala de jantar Não sei, mas eu achei a galera, ó Os guris ali Salve, salve, rapaziada Isso vai dar uma merda Tô jogando aqui, ó Meia-noite 1 Pai tem coragem Beleza, eu tenho que contar, velho Brinque, desconte, esconde No caso, eu vou contar, né? O coelho tá aqui Eu vou contar não Vou procurar, né? Eu acho que eu tô ligado Onde é que eles vão... Onde é que eles vão estar, ó Achei um... Achei São João, rapaziada Tá um pouco de barulho na rua Mas relevem aí, tá? Como usual, eu era o melhor Eu não acredito que você Eu sei onde ele tava Ele tava aqui, ó Tá no chão, o arrombado Ah, vá Dois, a caçada Vambora Nossa, esse coelho é muito estranho, velho Na moral Mano O celular, ele reiniciou do nada Sem eu pedir, saca? Com a tal de reinicialização de segurança E, mano, eu perdi a gravação Então eu vou ter que gravar A parte 2 e 3 de novo Tá? E vou finalizar o vídeo A caçada Então vamos de novo jogar Eu não finalizei o 3 Ai, ai Vamos lá Chateia, né, galera? Não tem como, mano Agora são 1 da manhã, tá? Mais ou menos Tô gravando aqui Na madruga Pra assistir a imersão Então vamos embora Eu já sei o que tem que fazer Ao menos, né? Eu não posso fazer barulho Para não Não acordar os outros, né? Essa aqui Essa é a governanta Governante, né Que fala Daqui Então Vamos lá Eu não consegui pegar Essa moeda Foda-se Mesmo empurrando a cadeira Eu sou uma anta, tá? Eu sou uma anta, tá? Eu sou uma anta, tá? Ai não era O que tava O que vocêanta Tanta Vagre C Stephanie Eu não sei o que você está jogando, Atester. Se eu te encontrar de novo, você vai estar passando a noite no salário. Eu me faço claro? Sim, senhora Beverly. Bem, agora! Tá bom, né? Vambora. O 6. O celular reiniciou bem no finalzinho da fase, então vambora. Nessa aqui, eu tenho que coletar 6 coisas, saca? E tem uns bichos. Na verdade, é um bicho só, eu acho. Eu tenho que ficar muito atento ao som do jogo, tá? Não é difícil, tá, rapaziada, esse jogo aqui. É só ter paciência, cara. Na real, na moral mesmo. E calma. E você consegue gerar de boa ele, saca? Tá, ele passou, passei também. Nossa, quase que eu morro, velho. Mais um. Eu tô tomando dano de bobeira. Na moral. Agora vai. Vou deixar de brincadeira. Tomei muito dano na besteira aqui. Agora vai, galera, confia. Boa, boa. Ah, vai se fuder, tomei dano. Mais ok. Ele vai aparecer aqui. Ele vai aparecer aqui. Tá aqui o foda-se pra ele. Vou esperar ele passar. Boa. Ok. Se eu morrer agora, eu tiro de ação, mano. Não, já não toma dano. Agora é a hora, hein, rapaziada. Agora é a hora, mano. Eu vou finalizar pelo capítulo 3. Tá aí, talvez eu não traga mais vídeo. Ou fica assim mesmo, né? Vambora. Eu não cheguei nessa parte. Ué, como é que eu uso o balde? Boa. Não morre, Jean. Por favor, não morre, tá? Boa. Ok. Vambora. Graças a Deus passei. Nossa. Isso deu um trampo, hein. Achei que eu ia ter que correr mais o pesadelo, ó. Ou não, né? É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês querem mais vídeo do jogo, né? Quatro mole. São 15, mas o próximo vídeo, no caso, eu gravaria todo, tá? O jogo inteiro de uma vez. Tá bom? Não sei. Mas. Enfim. Molly, você colocou o Sr. Huff. Vou gravar mais um pouco aqui e já finalizo. O que? Isso não era eu. Por que eu iria a qualquer lugar perto do Sr. Huff, quando eu tenho a Sra. Bo? Você está certeza que você não estava apenas dormindo? Você sabe, talvez se você não atingisse como uma princesa, e tentasse ser bom. Nós todos, na verdade, gostaríamos de você. Ô, louco. Ô, louco. Tá. Beleza. Vamos embora ver para onde aqui tem que ir. Eu acho que eu tenho que descer, na real. Tá. Não é não? Eu acho que eu tenho que descer. Isso, é isso mesmo. Molly, onde você foi? Se desculpe com Molly. Não, eu não vou pegar na bola de ninguém, não, mano. Nossa. Ok. Vou ter que pegar. Tá. Vou ter que pegar na bola. Tá. 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 Vou ter que pegar na bola. Nossa. Fui pego. Mas ok, eu já entendi o esquema já. É só ir devagar. Obrigado. O teso vai se voltar, né? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. A velha não pensa em olhar atrás do cômodo, saca? Meu Deus do céu. Não vou pegar moeda, não. Não vou pegar moeda, foda-se, saca? Tá. Ok, deve ser daqui. Beleza. Nossa, eu não apertei muito. Eu fui pego de surpresa, saca? Vamos lá. Tá, vou ter que dormir. Não, aqui é a velha. E aí, vai lá. E aí, vai lá. Isso não foi real. Não poderia ser real. Eu só preciso de um dormir. Tá? Vai lá. Tá, eu poderia correr, mas eu ia perder. Então, é melhor remediar, né? Eu esqueci a frase completa. Vai embora, véia. Ok. No passinho. Vambora. Vamos entregar a bola pro Billy. Vamos... Vou entregar a bola pro Billy. Hey, you got my ball. Can you please tell me where Molly is now? My ball. Well, I don't actually know for certain. What? But if I know Molly, she is probably in the second floor of her bedroom. Uh, East Wing. Thank you. Eu tenho que me desculpar com a Molly. Tá, vamos se desculpar com Molly. Tem um filme de comédia chamado... Quero ficar com o Polly. Eu lembrei disso agora. Tá ok? Tá ok? O jogo tá safe demais. Pro meu gosto, saca? Miss Bow, why are you even here all by yourself? Não. Vamos, olha aí, ó. Eu acho que é ela. Ah não, é a... Outra. Essa velha é muito chata, mano. Na moral, viu? Onde é a cama, velho? Eu não lembro onde é, saca? Não tá marcando localização agora. Ah, ok, achei. Puta que pariu. Puta que pariu, mano. Calma, velho. E é isso, tá, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado da minha jogatina da madrugada. O ciclo. Mas eu não vou jogar agora, não, tá? Vou deixar pra um próximo, caso eu poste. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu.